Algumas histórias. Então é uma moça que nos conta, tá? Ela disse assim, me chamo fulana, sou do interior de São Paulo e tenho 30 anos. Eu tenho acompanhado o canal há alguns meses e sempre gostei de ouvir histórias e encontrei no canal um lugarzinho bom pra isso, pra escutar essas histórias. Os que te envio, os relatos que te envio são casos reais da minha família, ainda que não sejam assustadores, como explico no início do texto, eles são mais experiências com as coisas transcendentes através especialmente da oração. Então vamos lá ver essas histórias. Com a minha família, especialmente com a família materna, já aconteceram uma série de coisas que podem ser interpretadas pelo viés espiritual. A maior parte delas não são acontecimentos assustadores, são, porém, histórias frequentemente contadas que marcaram a trajetória da minha família. Inicio explicando que tanto os meus pais e irmãos, quanto os meus avós, tios, tias, primos, primas, tanto da parte da minha mãe, quanto do meu pai, são, em sua maioria, católicos praticantes. Ou seja, eles vão à missa frequentemente, participam de grupos da igreja, as pastorais, são devotos de Nossa Senhora e têm, assim, a tendência de interpretar os diferentes acontecimentos da vida à luz da fé católica. Ainda que pessoas de outras denominações religiosas possam explicá-las de formas diferentes, o que eu acho muito interessante. Os nomes das pessoas e das cidades que aparecem nas histórias não são verdadeiros. Então está tudo trocado, tá bom? Primeira história, então. Primeiro relato aqui. A morte das meninas, como os meus avós sempre falavam. A minha avó materna sofreu perdas terríveis na vida. Ficou órfã aos seis anos e foi viver com seu tio materno, por isso ficou distante de seus irmãos por cerca de dez anos. Quando casada, perdeu três filhos jovens e um neto ainda criança. Mas as histórias que contém traços sobrenaturais são as que se referem ao falecimento dos meus tios. Quando a minha avó tinha dezoito anos, ela e meu avô se casaram. Meu avô sempre foi trabalhador e presente em casa, mas ainda é muito bravo, grosseiro, briga e guarda a raiva de todo mundo. Ao contrário da minha avó, que sempre foi uma doçura. Eles tiveram sete filhos, mas hoje apenas quatro estão vivos. A minha mãe é a mais nova dos sete. Hoje ela tem cinquenta anos. Quando minha mãe tinha cerca de seis anos de idade, as duas irmãs mais velhas, uma com vinte e um, uma com vinte e um ou dezenove, peraí. Quando minha mãe tinha cerca de seis anos de idade, as duas irmãs mais velhas, uma com vinte e um, outra com dezenove anos, não sei, acho que era isso, descobriram que estavam com nefrite num nível avançado. Elas iniciaram o tratamento, porém, há mais de quarenta, acho que é isso, tipo de tratamento? Especialmente na região rural, os métodos de tratamento ainda eram pouco efetivos. Por isso, poucos meses após descobrirem a doença, a mais velha faleceu. A outra irmã doente ficou por três meses sem conseguir dormir e dizia que Marina, a que já era falecida, vinha chamá-la para ir com ela, dizendo que ela estava num lugar muito melhor. E a minha avó ficava acordada junto com Irma, aquela irmã que ficou viva. E Irma relatava ter muito medo, pois sempre que anoitecia, via a irmã falecida que vinha chamá-la. E três meses após o falecimento de Marina, Irma também se foi. Pode ser que Irma ouvia a irmã falecida chamá-la devido às alucinações ou ao medo? No entanto, uma coisa curiosa nos deixou com a pulga atrás da orelha. Uns trinta anos depois da morte das duas, foi necessário desenterrar os corpos. Não sei bem o motivo, acho que era procedimento do cemitério. Quando abriram o caixão da Marina, a mais velha, o corpo estava intacto, igualzinho quando foi sepultado, apesar de cheirar mal. Já o corpo de Irma estava como o esperado depois de trinta anos de sepultamento. Quero dizer que não estava intacto como o de Marina. Gente, trinta anos depois? Depois de trinta anos do sepultamento? Ainda estava intacto? Bom, minha mãe conta que Marina era muito bondosa, tinha uma paciência enorme, inclusive com ela. Por isso, quando falamos sobre isso, a minha mãe sempre comenta a história de pessoas muito bondosas, tipo algumas pessoas consideradas santas pelo catolicismo, cujo corpo também se manteve intacto. Bom, vai saber, né? Segunda história. Tio Léo. Alguns fatos curiosos e outros envolvendo sua morte. Léo e minha mãe eram os filhos mais novos de sete irmãos. Eles eram muito amigos, parceiros mesmo. Como a família sempre viveu no sítio e não eram donos de nada, para comer carne com mais frequência, eles costumavam caçar animais silvestres, como rã e tatu. Quando meu tio Léo ia caçar, minha mãe costumava ir junto. Mas sempre, sempre que ele saía caçar, ele encontrava cobras, muitas cobras, ninhadas mesmo, sabe? E a minha mãe sempre via as cobras também. O curioso é que os outros irmãos não viam tantas cobras assim. Na verdade, eles viam bem esporadicamente, mas com o tio Léo era o tempo todo. Então, meu tio foi falar com a minha avó, a mãe dele, sobre esse assunto. Minha avó deu a ele uma medalha de Nossa Senhora. Disse que ele deveria usá-la sempre e rezar muito para a mãe de Jesus. E assim ele fez. Desde então, conta a minha mãe, ele nunca mais viu as cobras. Esse meu tio também era sonâmbulo. Ele costumava acordar à noite e andar pela casa. Por vezes, ele abria a porta e saía no quintal. Tio Léo costumava contar que durante o sonambulismo, ele via imagens de criaturas feias, mas todos achavam que era algo como um pesadelo. Numa noite, porém, o tio Léo estava em estado de sonambulismo. Levantou e foi até a porta. Meu tio Carlos, um dos irmãos, o ouviu sair e foi atrás dele. Léo saiu pela porta da frente. Logo em seguida, tio Carlos passou pela porta também e logo deu um grito de horror que acordou a casa toda. Carlos contou que ao passar pela porta, viu uma figura assustadora, como se fosse uma caveira vindo em sua direção. Ao passo que o tio Léo contou que era essa a imagem que ele costumava ver quando estava em estado de sonambulismo. Esses episódios com o tio Léo ocorriam com muita frequência. Até que uma vez chegou à cidade onde eles moravam um padre missionário, que diziam que tinha uma oração muito poderosa. A praça da cidade estava cheia de pessoas que queriam receber a sua bênção e a minha avó também estava lá com o meu tio. Quando o padre abençoou o meu tio, ele caiu no chão desmaiado, mas logo levantou-se. Depois dessa bênção, ele nunca mais viu nada. O meu tio nunca mais viu nada. Nem ficou em estado de sonambulismo? Quando o tio Léo tinha cerca de 17 anos, descobriu que estava com a mesma doença a qual as suas irmãs haviam falecido uns seis anos antes, nefrite. Não é preciso dizer que a família ficou absurdamente assustada. Eles se mudaram para a cidade para facilitar o tratamento, pois moravam no sítio. E logo meu tio entrou na fila do transplante. Ocorre que naquela época alguns absurdos ainda eram permitidos. O meu tio fazia diálise três vezes por semana. No entanto, como foi semana de carnaval, a equipe do hospital esteve em folga e ele não pôde fazer o procedimento. Passado o feriado, no dia anterior a data para ir ao hospital fazer a diálise, ele chamou minha mãe para ir à missa. Como naquela época eles não costumavam ir à igreja durante a semana, minha mãe não quis ir e ele foi sozinho mesmo. Lá, além de participar da missa, Léo se confessou com o padre. A confissão é sacramento de reconciliação com Deus para perdão dos pecados. Ele chegou da missa no início da noite, jantou e na hora apropriada foi deitar. Nessa madrugada, porém, ele teve uma enxaqueca fortíssima e não conseguiu dormir. Por isso colocou uma cadeira no quintal e ficou por lá a noite toda. No dia seguinte, quando minha avó acordou, perguntou por que ele não havia chamado. Ele disse que não queria incomodá-la. Então, pronto para ir ao hospital, Léo fez uma coisa que nunca havia feito antes. Foi até a minha mãe, que ainda estava dormindo, deu um beijo em sua testa e foi embora. Ao chegar no hospital e iniciar a diálise, ele teve um derrame cerebral e faleceu. Como eu expliquei, os casos que relatei podem ser interpretados a partir de uma visão espiritual da vida. Nenhum fato é muito extraordinário. Contudo, essas histórias me fazem pensar o quanto é importante cultivar uma espiritualidade de luz e de bondade para se enfrentar às mazelas do caminho. Sobre a minha avó, hoje ela tem Alzheimer. Vez ou outra, ela tem alguns lapsos de memória, mas ela se mantém doce e amorosa como sempre foi. Às vezes eu acho que a doença a ajuda a passar pela velhice sem a lembrança de todas as perdas que ela já teve. Já o meu avô está muito bem de saúde física com 93 anos. Porém, vive com medo da morte, cheio de raiva e brigando com Deus e o mundo. E até hoje, quando lembra da morte das minhas tias, chora como se não fizesse mais de 40 anos que elas se foram. Próximo relato. A Paralisia Súbita do Tio Renato Mais uma história aqui. Apesar de eu ter várias lembranças sobre essa história, ela também sempre foi muito contada pela minha mãe e pela minha avó paterna. Por isso, ambas me ajudaram a lembrar os detalhes do ocorrido. Tio Renato é o irmão mais novo do meu pai. Há uns 20 anos, quando eu tinha 10 anos de idade, o meu avô paterno, Alfredo, ainda era vivo. Na época, moravam ele, minha avó Aurora e meu tio Renato numa cidadezinha no interior de São Paulo, onde todos se conhecem e metade da cidade tem algum parentesco conosco. Ocorre que, nessa época, meu avô provavelmente estava tendo um caso extra-conjugal com a vizinha da frente, que se dizia amiga da minha avó. Olha a Maledite aí, Aurora. A tal vizinha, que era... Se dizia amiga da minha avó Aurora. A tal vizinha e sua filha não tinham boa fama entre os vizinhos. E muitos diziam vê-la com o meu avô em vários lugares e em diversas situações estranhas. É claro que isso tudo poderia ser apenas a má língua das pessoas difamando a vizinha e o meu avô. A questão é que essa história gerou diversas confusões na minha família. Pois bem, nessa época, o tio Renato tinha uns 20 anos e na semana anterior à Páscoa, ou seja, na Semana Santa, ele começou a se sentir mal. Uma fraqueza, especialmente nas pernas. Minha família sempre teve a tradição de tratar as doenças primeiramente com benzimentos e simpatias. E com o tio Renato não foi diferente. Ele foi numa benzedeira conhecida da minha avó, mas não melhorou. Vale esclarecer que os benzimentos eram feitos por mulheres ou homens católicos, cuja tradição de benzedor, no meu ponto de vista, é derivada de uma mistura do cristianismo com aspectos das religiões de matrizes africanas. Desse modo, são orações católicas feitas por pessoas que se consideram ter o dom de abençoar os outros. Enfim, só para explicar aqui de qual tipo de benzimento eu estou falando. Bem, à medida que os dias foram passando, o tio Renato foi piorando. Quando foi domingo de Páscoa, me lembro de chegar na casa da minha avó, nós morávamos em cidades diferentes, e ver o meu tio sendo carregado até o carro para ir ao hospital, porque ele não conseguia andar. Ao chegar à Santa Casa, o médico prontamente o encaminhou para o hospital da cidade vizinha, pois ali eles teriam mais recursos para diagnosticar o problema. Já no outro hospital, o tio Renato foi submetido a muitos exames complexos, mas os médicos não encontravam o motivo da sua paralisia, que nesse momento já havia atingido os braços e parte do tronco. Então, ele foi encaminhado para a UTI, e o médico foi claro ao dizer que se a paralisia não parasse, ele poderia ter uma parada cardiorrespiratória e falecer. Até o momento, ele ainda não havia sido medicado, pois não havia diagnóstico, e já era final da tarde do domingo de Páscoa. Nesse tempo, meus avós já haviam ligado para todos os parentes e conhecidos pedindo oração. Meus avós também ligaram para uma senhora, vizinha deles, que era benzedeira, para que benzesse novamente o meu tio. Após a oração, por telefone, essa senhora contou para o meu avô que haviam feito algum trabalho muito forte e ruim para a família, e que o tal trabalho teria pego no meu tio. Ela disse também que não teve forças para concluir a oração, por isso explicou que eles deveriam procurar outro benzedor, de preferência homem, para tentar terminar a oração que ela não pôde. Meu avô, então, ligou para sua irmã que morava em outra cidade e ela disse que conhecia um benzedor muito bom e que ia pedir para ele benzer o meu tio. Esse outro benzedor disse a mesma coisa que aquela senhora, que haviam feito algo de muito ruim e que pegou no meu tio. no entanto, esse benzedor conseguiu concluir a oração. Tudo isso aconteceu no domingo de Páscoa. Pois bem, quando anoiteceu, meus pais precisaram voltar para casa pois não tinham levado roupas para pernoite. Já em casa, não puderam dormir, preocupados em receber alguma ligação durante a noite, né? Na manhã seguinte, meu pai ligou para minha avó e ela disse que durante a noite o tio Renato havia melhorado sem nenhum medicamento e tinha saído da UTI. Disse também que o médico suspeitara que a paralisia poderia ter sido causada por uma bactéria, mas achou estranha a melhora sem antibióticos. Logo após o almoço, minha mãe ligou novamente para minha avó e ela contou que meu tio tinha voltado a andar não tinha nenhum sintoma ou sequela e receberia alta. Minha avó também explicou que o médico ficou sem entender e disse não encontrar explicações cabíveis para a paralisia nem para a súbita recuperação do meu tio. Acreditamos que as orações dos amigos e parentes tenham sido ouvidas por Deus, assim como Deus pode ter ouvido a prece dos benzedores pode ter ouvido a prece dos benzedores que queriam fazer o bem para o meu tio e para os meus avós. A suspeita que pairou sobre todos foi que a tal vizinha, provavelmente Maledite, teria feito algo ruim para pegar na minha avó, mas como ela sempre rezou muito, pode ter pego no meu tio, mas nunca pudemos ter certeza de nada. Ah, pode ser que era uma vizinha Maledite de zóio no nome da amiga, né? Próximo relato. Quase que uma coletânea hoje, hein? Sonho com a medalha. Como expliquei, a minha família sempre foi católica e eu cresci dentro da igreja. Houve uma época quando eu tinha uns 14 anos que eu resolvi fazer encontros vocacionais porque me ocorreu de tornar-me irmã religiosa, ou seja, freira. As diferentes comunidades de irmãs ou padres religiosos é chamada de congregação e eu participava das atividades juvenis em uma congregação específica. Então, quando terminei o ensino médio, resolvi morar por um ano com as irmãs dessa congregação e trabalhar como voluntária nas atividades filantrópicas que elas realizavam. No entanto, apesar desses planos, acabei prestando vestibular para uma universidade pública de São Paulo, mas eu só prestei porque tinha conseguido isenção da taxa de inscrição e por incentivo dos meus amigos, já que sempre fui muito estudiosa e tinha a intenção de fazer faculdade em algum momento da vida. Bem, então, chegou o fim de ano, prestei o vestibular e logo em seguida mudei-me para a casa das irmãs. Havia uns dois meses que eu estava lá, era março de 2007. Nós fizemos uma celebração para a entrega das medalhas das voluntárias, minha e de mais uma moça, Adriana. A medalha era assim, na frente havia a santa padroeira daquelas irmãs e no verso a imagem de Nossa Senhora Mãe de Jesus. Meu aniversário é dia 21 de março e nós receberíamos as medalhas no dia 22 de março. Na noite do dia 21 para o dia 22, eu sonhei que recebia a medalha, mas no sonho ela era assim. Na frente tinha a santa padroeira das irmãs e no verso tinha a imagem do sagrado coração de Jesus. quando acordei me envolvi nas atividades que realizava no dia a dia e à noite aconteceu uma missa e a entrega das medalhas para nós duas, nós, a Adriana e eu. Nós a recebemos, né, num cordão que foi colocado no nosso pescoço. Ao final da celebração, olhei mais de perto a medalha que estava no pescoço da Adriana para ver os detalhes. A minha eu não olhei de imediato. A medalha da Adriana estava como esperada, a santa na frente e Nossa Senhora no verso. Depois jantamos, comemoramos os aniversários do mês de março, o meu e o de uma das irmãs e fomos para a sala de TV. Só então eu tirei o meu cordão do pescoço e vi a minha medalha. E qual não foi a minha surpresa quando notei que na minha medalha havia a Santa Padroeira na frente e o Sagrado Coração de Jesus no verso, como aconteceu no meu sonho? Fui então conversar com a irmã responsável. Ela ficou espantada e me explicou que há muitos anos atrás a medalha das voluntárias tinha o Sagrado Coração de Jesus no verso, mas esse modelo de medalha já havia acabado há muito tempo. Fiquei alguns dias refletindo sobre esse acontecimento quando na semana seguinte recebi uma ligação dizendo que eu havia passado no vestibular. Me ligaram pois eu fiquei na lista de espera e acabei sendo Telebichete. Telebichete? O meu nome foi o último da lista do curso para o qual eu prestei o vestibular aquele ano e como já havia recomeçado das aulas eles me ligaram para saber se eu tinha interesse na vaga. Como se tratava de uma universidade pública com um vestibular deveras concorrido decidi ir. Minha vida virou de cabeça para baixo mas Deus sempre esteve presente de forma clara durante todo o percurso. Só para exemplificar quero contar um outro relatinho. A cidade onde eu morava com as irmãs é quase 400 quilômetros de distância da minha a Araraquara. Já a cidade onde eu fui fazer faculdade é cerca de 150 quilômetros de Araraquara. Atualmente meus pais têm uma vida tranquila financeiramente mas na época estavam passando por dificuldades por isso para eu conseguir fazer a faculdade tive que morar com a minha avó paterna numa cidade próxima à cidade que eu faria a faculdade. Ou seja minha cidade era Araraquara mudei para Jacareí para morar com as irmãs passei no vestibular em Botucatu e durante uma parte da faculdade morei em São Manuel. Como São Manuel é uma cidade muito pequena e a cerca de 20 quilômetros de Botucatu as pessoas costumam fretar ônibus para irem estudar durante a noite. Apesar de morar com a minha avó eu tinha que arcar com alguns gastos especialmente os do ônibus entre as cidades onde eu morava. e onde estudava. E como eu entrei na faculdade depois de iniciarem-se as aulas perdi o prazo do pedido de bolsa auxílio. Por isso fui em busca de emprego porém estava muito difícil pois eu nunca havia trabalhado e morava numa cidade pequena com poucas oportunidades. Eu estava preocupada pois se não encontrasse nada logo teria que trancar a faculdade e voltar para Araraquara. já havia quase um ano que eu mandava currículos e falava com as pessoas sem sucesso. Por isso eventualmente fazia faxinas para minha tia que me pagava um valor muito menor do que deveria. Minha mãe apesar de sempre me apoiar estava muito aflita com toda a situação. Em um dos finais de semana que voltei para Araraquara ela me disse que não acreditava que eu estava procurando emprego porque eu já deveria ter achado alguma coisa e isso me deixou muito triste. Depois da nossa conversa fui a casa de uma amiga e chorei um monte. Era um sábado de manhã. Quando voltei para casa antes do almoço o telefone tocou e era o responsável pelo RH de uma empresa me oferecendo um estágio remunerado. Eu fiquei muito feliz. Porém houve um problema. A lei de estágio de vigente a lei de estágio vigente na época 2007 2008 era diferente da atual e a empresa poderia exigir que eu trabalhasse 40 horas por semana o que a minha universidade não aceitava. Fiquei tentando negociar com a empresa e com a universidade por cerca de um mês sem sucesso. Eu já estava angustiada porque sem aquela bolsa teria que trancar o curso e voltar para casa. Como já havia um mês desde a minha aprovação para o estágio a empresa me comunicou que eu teria mais uma semana caso eu não resolvesse com a universidade até a sexta-feira teriam que escolher outro estagiário. Diante disso só pude rezar e pedir ajuda de Deus. Quando eu morava com as irmãs aprendi uma oração a Nossa Senhora e passei a fazê-la o tempo todo. E ela é assim Ponto a mão é Ponto a mãe Ponto a mão eu acho Ponto a mão minha rainha Ponto a mão antes da minha é isso Ponto a mão minha rainha Ponto a mão antes da minha Na sexta-feira de manhã o telefone tocou Era o responsável pelo RH da empresa Ele me disse Fulana você tem muita sorte saiu ontem uma nova normativa para os estagiários e nós teremos que adequar a carga horária como está nas normas da universidade Eu só pude agradecer a Deus e a intercessão da mãe de Jesus Hoje tenho 30 anos estou no doutorado e tenho plena convicção de que a minha vida sempre foi guiada pelas mãos de Deus Eu aprendi que a oração é uma ferramenta simples mas traz tantas riquezas que não é bom que a deixemos de lado A capacidade de falar com Deus de se conectar com o amor de forma transcendente é um presente Que legal então esse relato serve mais um relato para mostrar para a gente como a fé e a oração é importante em várias coisas por mais que pareçam pequenas coisas aquilo é importante para vocês falar Deus em todo o seu poder e grandiosidade vai se preocupar em pequenas coisas às vezes que para mim é que tenha fé faça sua oração que ele atua nas grandes e nas pequenas coisas como a gente viu ali dos tios do tio que pelo jeito estava sob feitiço sem querer não era para ele mas como o médico não acha nada e de repente melhora com uma oração não é? por isso que eu falo tem que trabalhar as duas coisas juntos sempre no médico também procurando porque Deus ilumina os médicos também e a fé é muito importante as orações não importa se é católico qual religião que é ali aquilo que está dentro de você a sua conexão com o espiritual é muito importante e ela existe e aí E aí Obrigado.